Eu quero te falar de quatro abordagens essenciais dentro de uma venda consultiva que toda venda consultiva tem que ter. E se você não está fazendo hoje, você precisa organizar o teu discurso e o teu processo para fazer essas etapas. Então, o que acontece? Venda consultiva nada mais é do que uma venda que, no lugar de você apresentar um produto ou falar de características do teu serviço, do teu negócio, você quer ouvir o cliente. Consultivas vem de consultoria, de você analisar e entender o cenário dele. Com base no cenário dele, você vai propor a melhor solução. Dentro de uma venda consultiva, você tem quatro etapas muito importantes. A primeira é a abordagem. Dentro da abordagem, o teu grande objetivo é conseguir se apresentar, explicar por que você está ali, conseguir se conectar, achar uma oportunidade de rapport e mostrar, quebrar aquele gelo que tem entre cliente e vendedor e já ir para um lado ali onde você está mais próximo, onde você passa mais confiança, onde você está do lado do cliente e não contra o cliente. A segunda etapa de uma venda consultiva é a investigação. Nesse momento, o teu objetivo é entender a necessidade do cara. Tu vai descer no problema, vai descer no detalhe, vai estudar, vai analisar. SpinCellent ajuda muito com isso, porque você vai conseguir fazer um diagnóstico mais completo. Beleza? Beleza, fiz uma... desci no detalhe e consegui investigar. A minha próxima etapa é ganho de autoridade. Cara, numa venda consultiva, você se posiciona como um especialista. Você não é simplesmente alguém que está ali para tirar uma dúvida. Você é o cara que domina. O Jordan Belfort, ele fala o seguinte, a gente só gosta de fechar negócio com aquele cara que domina, com aquele cara que entende. Então, você tem que passar muita confiança e mostrar que você é especialista. Eu gosto muito do que o Dieguinho Gomes da Rock fala, que assim, no final de cada interação, o cliente tem que sair sabendo mais do que ele sabia antes. Então, assim, você tem que ser o cara, o cara que está ali para ajudar ele. E aí, ele já começa a te olhar como um advisor. Esse cara é o meu mentor, esse cara que vai me ajudar a ir mais longe. Se você conseguir passar isso, cara, que está indo muito bem. Quarto e última etapa de uma venda consultiva é obtenção de compromisso. Desde o início da sua conversa com o teu prospect, você está obtendo o compromisso dele. Cara, é importante para você? É uma prioridade? É urgente? Faz sentido? E aí, você vai criando acordos prévios, que a cada nova interação você está avançando com ele. Até que chega no último acordo prévio, que é assinatura de contrato. Se você seguir essas quatro etapas direitinho, cara, você vai ver como você vai vender muito mais. Então, só recapitulando, primeiro de tudo, é a abordagem. O teu objetivo é chegar perto do cara, criar rapor, se conectar, passar segurança. Segundo, investigação. Analisar, entender o detalhe, entender como é que funciona, como é que você vai ajudar ele. Descer no problema. Terceiro, ganho de autoridade. Cara, você é especialista, você está falando de cima, então os seus conselhos valem muito a pena e você agrega muito valor à operação do cliente a cada vez que ele fala contigo. Quarto e último, e tão importante quanto os demais, obtenção de compromisso. A todo momento, você está fechando um compromisso com o cara. Você está criando um acordo e ele não pode furar esses acordos. Com isso, no final, eu te garanto que você vai ter venda. Foi útil? Cara, deixa a sua curtida. Ficou com alguma dúvida? Faltou alguma coisa? Cara, explica melhor o ponto. Vamos para o comentário que eu quero debater contigo como é que a gente bota isso para rodar dentro da tua empresa. Tem um amigo seu precisando de ser mais consultivo? Manda esse link para ele. Marca ele nessa publicação e... Vem comigo! Vem comigo!